Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt para o Visão Estrategista, eu definitivamente não nasci para este clima, como vocês podem ver pelo empacotamento que eu estou aqui, o dia simplesmente virou, eu não entendi de onde é que veio a raquetada de frio. De qualquer forma, estamos aqui para fazer análise do Banco do Brasil, análise ridiculamente tranquila, a operação com continuidade da forte evolução operacional, muito alinhada com o esperado, surpreendendo, inclusive, positivamente, e com práticas conservadoras, o que passa uma tranquilidade enorme nesse processo todo de evolução operacional e o preço indo na direção de uma coisa mais realista. Apresentação com toda a cor possível da operação, na apresentação do resultado que eles têm os powerpoints, é o powerpoint lá, bem bonitinho, 350 mil gráficos, não vejo por que colocar aqui, e toda a picuinha possível, explorada novamente por quase duas horas de teleconferência, duas horas que eu nunca mais vou ter de volta na minha vida, que se fazem completamente desnecessárias para a compreensão. A operação aqui é bem simples de entender, a operação vai muito bem, preço muito descontado, basicamente isso. Vale abordar a fala recente do Lula, que aparece na tela, sobre enquadrar o Banco do Brasil, enquadrar entre aspas, conforme comentado no compondo a tese dessa semana, eu vejo como bravata, retórica, política, eu coloco o bode na sala para tirar depois, dando a impressão de aproximação com o mercado, de malhabilidade e por aí vai, acho que é muito mais esse tipo de coisa, propriamente uma ameaça realista de afetar o Banco do Brasil, basicamente aquele negócio que fazem, algumas varejistas sem muito caráter fazem na Black Friday, aumenta o preço violentamente 10 dias antes, para dar uma impressão de redução maior na Black Friday, quando tem a redução de preço, então parece um desconto maior. Além disso, alterar, meter a mão aqui no Banco do Brasil envolveria um custo de capital político forte, tendo outras opções muito mais tranquilas, como é o caso da Caixa e do BNDES. Isso aqui eu comentei algumas vezes, não vejo o Banco do Brasil como sendo a forma que um político escolheria para justamente entrar e meter a mão ali e tentar afetar o mercado financeiro. A evidência empírica corrobora, a gente teve 16 anos do governo do PT e não tivemos ali propriamente nenhum desarranjo estrutural no Banco do Brasil, tivemos questões de corrupção, mas mais vinculadas à pessoa que estava corrompendo ali do que propriamente o banco como um todo. E a gente, apesar de não ter eles tocando no Banco do Brasil, tivemos as pedaladas na Caixa Econômica Federal, fora outras questões, estava chamando mais atenção, e tivemos no BNDES tanto a política de campeões nacionais, que foi muito discutido durante bastante tempo como algo bem negativo, de uso político, e aqueles auxílios a governo amiguinho, que foi dado para inúmeras outras países que não tinham condições de pagar dívida, que acabaram levando uma grana ali do BNDES, que claramente não é o papel do BNDES se metendo nesse tipo de coisa. Então acho que fica bem claro aqui que nesse momento não vejo provavelmente como problema aquilo. Isso dito, resultado líquido ridículo de 7,8 bi, um crescimento de 18% verso o período anterior, 54,8% verso o mesmo período do ano passado, a carteira de crédito crescendo forte na tela para o pause, ah, não parece forte, está sendo para uma operação deste tamanho, aquele crescimento ali na carteira de crédito, é sim muito forte. Aqui vale um detalhe interessante da operação deles, que saiu naquele, de dar a cor lá que eu comento, a gente teve abertura de pedido de crédito pelo WhatsApp, crédito pessoal, e 74% dos pedidos de crédito pessoal foram de first-timers, de pessoas que estão pela primeira vez demandando crédito do Banco do Brasil. Ou seja, eu estou expandindo os meus produtos na mesma base de cliente que eu tenho, crescendo ali a forma que eu estou interagindo com eles, crescendo a intermediação financeira que eu tenho com eles, sem necessariamente estar buscando necessariamente a necessidade de aumentar a quantidade de clientes. Isso é muito positivo. A inadimplência controlada preocupa zero, causada ali pela pessoa física, pelo aumento da inadimplência de pessoa física, nada além do esperado e com cobertura muito forte, uma redução ali no nível de cobertura, dado o cenário mais tranquilo, mas ainda assim com uma cobertura muito forte, reforçando o conservadorismo positivo da gestão. A PCLD, provisões, na tela, apenas para informação, a gente tem uma perda de relevância desse tipo de informação trimestral, dado o período pós-pandêmico que a gente teve maior tensão aqui. A gente tem ali um leve aumento natural com o crescimento da carteira de crédito, já tem mais crédito, é natural que o valor absoluto da provisão, dado que é feito em grande parte por modelagem, vai aumentar um pouco, nada demais. O spread global com forte aumento vai para 3,8%, que é bem positivo. O resultado da tesouraria continua com aumento. Os resultados aí você consegue ver que tem ali um andamento bem positivo e que diga-se que passagem é refletido no lucro líquido. Nada para a gente ficar esmiuçando aqui. A receita de serviços com bom crescimento, despesas administrativas controladas, novamente tudo isso acaba se refletindo no lucro líquido final, aquele crescimento ridiculamente absurdo. As projeções na tela, isso porque foi acertada na lata em 2021, e mesmo com o resultado outstanding animal do primeiro trimestre, não foram alteradas e agora sim eles veem a necessidade de alterar, porque ficou simplesmente descabido manter aquela projeção completamente extra conservadora. Tendo a base da nova projeção, o lucro líquido ali 1 bilhão acima, acima do topo da anterior. Então eu estou com a base do lucro líquido esperado, 1 bilhão acima do topo que eu esperava quando da projeção no trimestre anterior. Isso dá uma ideia do movimento positivo aqui. Finalizando, minha posição aqui do lado, tenho clientes ali com overexposed, com posição maior do que ficaria confortável em outros momentos, e com preço bem abaixo, na faixa dos R$30, R$32. Então bem tranquilo aqui, o ativo continua pagando JCP e dividendos, e vai gerando um lucro cavalar. A operação é mais do que sólida, é pujante. Preço completamente escasado com a realidade. Isso lembrando que esse resultado é com o CEO que foi fruto de ingerência, e mesmo assim se provando positivamente. Ótimo ativo pra médio e longo prazo, eu não vejo muito sentido em ficar vendendo peixe aqui, dado que se faz isso sozinho. No brainer aqui. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com 5. Sai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe, e logo, logo tem mais. Valeu galera, beijão!